O vlog da manhã Bem básico De manhã é assim Fala, Enzo Oi Chorinha, né? Não, não Olha aqui Só tem o roxo Roxo, roxo, roxo A mochila divina Eu não vi essa teada Mas eu não sei Mas eu não consigo Não é que é muito bom Aí o quadro Eu quero fazer dois clorezinhos Se o vlog estiver vendo esse vídeo Ou se ele não estiver vendo Marca ele, por favor Eu sou fã dele Eu quero dar uma clorezinha Né, Enzo? Tá caindo Bom, as aulas estão voltando Então a gente vai começar a fazer vídeo só de tarde De manhã não vai ter mais Espera que é isso, né? E tarde e noite vai ter vídeo Sim, 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 sim O vlog da noite E vocês vão ver Tchau, tchau Deixa o like Se inscreve Tchau Tchau